tudo xbox salve nação xbox aqui o Cujão mais uma vez e bem-vindo ao tudo xbox notícias de hoje a gente vai trazer avatars tá aqui o meu usuário já está com avatars para quem aqui ó tem o insider tá você tem que ter esse aplicativo insider você você que ainda não tem pode ir clicar na loja e abaixar o programinha de insider vim aqui se cadastrar só que tá vai estar aqui ó para que é baixar o avatar beta você tem que ser registrado aqui entre aqui conteúdos deixa eu ver aqui isso mesmo aqui no site update registrar-se e ser a versão chip que é a mesma dos desenvolvedores não é a mesma do pessoal da microsoft mas também sim para os desenvolvedores de software como apps e jogos tá antes só tinha essa aqui de baixo que a alfa né só tinha essa aqui a alfa e vocês aqui o quem vai entrar agora vai ter só essas três aqui depois de hora que tiver um level maior vai liberar essa aqui e quem tiver um level mais alto vai ter essa segurança chip que atua onde está os avatares feito isso é só baixar o novo app beta dos avatars e vamos testar e é deixa eu voltar aqui lá no começo vamos abrir que então o editor de avatar beta Estamos carregando o beta Dentro do beta vai aparecer aí umas instruções iniciais Pra você prosseguir, tá? Só vai dando avançar lá, escolhe um avatar pronto O meu não quis pegar pronto, quis fazer Bom, está aí o avatar Você pode editar ele conforme os antigos Não vai mudar muita coisa, mas a aparência em si que ficou um pouquinho mais real Até o momento, né? Mas vamos esperar mais mudanças ainda Temos aqui as aparências Você pode vir aqui mexer no corpo Seria magro, gordo, muito gordo, fininho Tá? Temos aqui, ó Demora um pouquinho pra carregar Tá? Temos aí Esse é só salvar a altura também Temos a altura também Cor de pele Temos aqui os cabelos E também temos a... Uma das coisas mais importantes Foi a nova paleta de cor Que você pode vir aqui e personalizar Tipos de cores Muitos variados aqui, ó Pode dar uma mexidinha bem bacana Tá? Então você pode vir a primária A secundária, a cor Mais forte, mais clara Ficou muito bacana mesmo Tá? Temos estilos de cabelos mais legais ainda Bem bacanas também Depois temos o rosto Tem maquiagem Membros aqui que são... Você pode personalizar braço, perna Um por um Pode colocar aqui uma prótese Pode colocar cores também Então você pode personalizar Como você é de verdade, tá? Então o abrangente foi muito grande Nessa mudança Nada assim de espetacular Mas já está bem evoluído Dos avatares antigos Vamos ver os estilos de roupa também Temos aqui as roupas prontas Igual os outros Por enquanto não temos roupas Personalizadas de games ainda Temos só algumas pra testar aqui Achei bem legal Essa aqui do macaco Você pode mudar as cores também, ó Pode colocar preto, marrom O que você quiser Tá? Deixa eu descartar aqui Que eu não quero modificar o meu Tá? As roupas Então, acessórios É praticamente isso Ficou bem bacana mesmo Tem acessórios como Bola de futebol Cadeira de roda É só uma prévia Do que está vindo aí Tá? Então não é o 100% ainda A gente vai testar A Microsoft vai mandar Mais alterações ainda Vai ter jogos baseados Nisso aqui E é praticamente isso Por enquanto Vamos vendo aí Cada vez mais e mais Evolução dos avatares Quando será oficialmente lançado Não sabemos ainda Assim que tiver Uma declaração oficial Da Microsoft A gente posta aqui Beleza? É bem simplesinho É isso aí Fui! A Hz A Hz A Hz A F A A A A A A A A B A A